Meu nome é Sandra, eu sou de São Paulo, São Carlos, eu sou professora de orientação e mobilidade, ensino pessoas cegas e de baixa visão a andar de bengalo na rua. Deixa eu falar sobre o meu problema visual, né? Na verdade, eu quero fazer um alerta a pessoas que utilizam óculos sem receita médica. Eu fiz muito isso, fiz muito isso. Eu tinha uma plesbiopia, uma dificuldade de leitura pra perto, aproximadamente aos 40 anos eu tinha um grau, quer dizer, era uma perda pequena. E hoje essa perda devido à compra exagerada de óculos sem receita nenhuma, a minha plesbiopia se agravou. E hoje, quando eu fiz a minha avaliação médica, eu estou com 2,75 na esquerda e 3 na direita. Quer dizer, teve um aumento considerável pelo uso de óculos sem a receita, né? Então, isso serve de alerta pra todas as pessoas que fazem isso. E hoje, com os exercícios visuais, graças a Deus, a minha visão já melhorou. Eu estou conseguindo utilizar um óculos de 2 graus, 2,5 graus. Na verdade, eu estou conseguindo fazer aquela sugestão que existe no programa, até de redução, né? Do óculos. E eu estou conseguindo enxergar muito, muito melhor com os exercícios. Enfim, seguindo o meu programa de plesbiopia. Então, graças a Deus, eu já venho melhorando. E eu só tenho a agradecer à doutora Tatiana por disponibilizar, por nos oportunizar conhecimentos tão valiosos. E eu já iniciei o que eu tinha, assim, um sonho muito grande, que foi o meu primeiro motivo. Já iniciei meus grupos de exercícios visuais com os meus alunos, alguns cegos, outros de baixa visão. E tenho muita fé que eu vou ser uma multiplicadora desse bem tão valioso.